Bom dia rapaziada, bom dia meus jovens do Brasil maronil, aqueles que sonham um dia estar aqui onde eu estou, muito foco, muita sabedoria e saber esperar e ter paciência. Estamos aqui no Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo hoje aqui, vou dar uma pilotada com o meu drone aqui hoje, pra vocês poderem conhecer melhor a Praia do Flamengo. Hoje mais tarde, às 15 horas, Corinthians e Fluminense. Corinthians e Fluminense, às 15 horas, já já, o Sub-20, com vários craques que nós temos aí que vai jogar, no começo já vi a escalação e sei quem vai jogar aí, quem será que vai jogar aí? Vou subir o drone aqui agora, vou dar uma pilotada pra vocês, pode ficar despreocupado que aqui é piloto, ó. Espera aí que eu não filmei eu aqui, que merda. E aí E aí